Muitas coisas, outros fizeram e hoje caiu no seu colo, mas saiba de uma coisa, você serve um Deus poderoso que pode mudar a história. Por isso todas as vezes que a visibilidade não for boa, diminua a velocidade. Por isso todas as vezes que você precisar tomar decisões importantes e não tiver certeza, por favor, se possível não faça nada, pare um pouco, pense, ore. Apanhe um conselho, preste atenção, destino. Não é somente aquilo que costumamos chamar de um ambiente que já está preparado para nós, sem que nós tivéssemos poder nenhum de influenciá-lo. Destino também é o resultado de nossas escolhas. Destino é o local para cujo qual nossas ações vão nos conduzir. Sabe qual é a grande questão? É que muitas vezes, em nossas viagens, nós colocamos na nossa mala, roupas, utensílios, que podem indicar para onde nós estamos indo, se o clima é frio, se é montanha, se é praia. Dependendo de para onde nós estamos indo, é fácil descobrir se alguém tiver acesso à nossa bagagem. A olhar o que nós estamos preparando. O grande problema é que algumas pessoas estão buscando ir, mas não tem nenhuma preparação. Não sabem o que levar. Quando você olha a mala, a bagagem de algumas pessoas que querem entrar em determinados relacionamentos, que querem entrar em determinadas sociedades, que querem fazer determinadas coisas, você olha e diz, mas você não está preparado para isso. Você não está levando na sua bagagem utensílios suficientes, ou correspondentes ao ambiente para cujo qual você está trilhando. Uma mera escolha de uma amizade, pode acabar com o seu casamento, pode destruir seus filhos, pode acabar com a sua caminhada de fé. Algo aparentemente simples e descomprometedor, pode comprometer a história inteira. Cadê o cara? O cara agora está morto e sua família está desobedecendo a lei de Moisés, está se casando com estrangeiras. Deixa eu falar uma coisa para você, muitas coisas você colhe hoje, gente que já morreu decidiu errado e deixou de herança para você. Muitas coisas, outros fizeram e hoje caiu no seu colo. Mas saiba de uma coisa, você serve um Deus poderoso que pode mudar a história. Suas decisões podem se opor a decisões erradas que foram feitas lá atrás. E o que hoje, deixaram para você como vergonha, você pode mudar e deixar para a próxima geração como honra. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é que muitas vezes decisões precisarão ser tomadas, mesmo em meio a lágrimas, em meio a dores. Mas é o seu futuro que está em jogo. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões, se acovardam, desde um simples exame de algo que poderia ser simples e vai se tornar um câncer ou uma doença para a morte. Até um esclarecimento de uma palavra dita errada, que não foi feita e vai se tornar uma mágoa e lá na frente vai culminar num divórcio. Por pior que seja, por mais dolorosa que seja, saiba de uma coisa. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar para que seu amanhã seja melhor do que hoje. Para que a sua história se manifeste com honra lá na frente. É fácil? Não. Está todo mundo chorando. Por quê? Porque decidir é difícil. Tomar decisões é algo desafiador. Não é algo desafiador. e aí E aí tem o caso da loja que você pode ter de uma coisa. Apost Reino em que deve ser um câncer. E aí tem o caso da loja que está fazendo,